Também não é pra menos, ela vem de todo lado, nem da rolê hoje em dia se pode sossegar Ela vem de qualquer direção, claramente apavorados Todos estão a ter quem é confirmado nessa vida noturna e urbana Está calado, sufocando a angústia, praticando o que? A violência, pode crer É a palavra perfeita pra traduzir o que mais nos cerca De maneira direta, completamente cega Ela vem de todo lado, até de playboys nojentos que se julgam violentos Mas são apenas retratos cinematográficos se convivessem como nós saberiam O que vem por trás de toda essa falta de controle Mas não é só a pobreza que traz junto violência e tristeza Só o poder nos devora e nos consome Em atos sem explicação, não existe, não reclame Mas é por isso a explicação de tanta violência Não, existe medo, angústia e ignorância Dentro de gente que pra vida não dá importância O que adianta ser forte por dentro, já que pra durar tanta paulada Se responde com tamanha semelhança Eu tô cansado, tô cansado e quem não tá? Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar e quando isso acabar Meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar e quando isso acabar Meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Não adianta, é break down por todo lado Sei que pra isso não precisa ser muito confirmado Somente um cano empunhado e prestar atenção do seu lado É isso aí, tá falado De vez em quando o opressor em seus atos não tem razão e sentido E é o oprimido que indignado vai virar bandido Nós estamos no meio também Da gas, não nos segure que estamos de lei Não estamos aqui pra ficar dando lição Quem estiver com a gente que se ligue no refrão Estamos apenas esclarecendo coisas que quem tem direito é o povão Que sinceramente esperamos estar do nosso lado Pois é o país todo trancado dentro do tambor de uma arma Esperando a hora do gatilho ser puxado E acabar de fato com esse sofrimento Ultimamente calado Calado de fato, somos testemunhas Não se segura mais nada, apenas o calibre Quando tu menos espera, está na sua cara O que fazer? Todo mundo está omisso Não adianta trovar, deixa disso Meu caro, vou te apagar, já tenho outro compromisso É bem assim realidade, e por que apurar a verdade? Ficou por assim mesmo, foi avisado tarde Eu lamento, foi pro saco meu compadre Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Mais uma noite sem dormir, mãe Sem ironia, mas é seu filho que já vai sair Angustiada, não dá nada, já entregou a Deus É ridículo, desesperada, apenas reza e espera o crepúsculo Foi numa noite dessas que a violência foi descontada E nossos camaradas, não devem nada Até menor de idade eram, sentir a dor de balas E suas costas e pernas não tinham nada a ver Agora tem sequelas, fora a razão de caras Que ainda vão se fuder Infelizmente os dois, esses não vão esquecer É pra vocês, companheiros da D-Mexicano Felizmente não foi dessa vez que entraram pelo cano Essa é a realidade, e não é felizmente contada É só levantar a cabeça E vamos lá, pé na estrada Eu tô cansado Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar Só sei que um dia essa merda vai ter que parar Pra isso eu vou lutar E quando isso acabar, meu irmão Quero curtir, viver na boa Pra poder aproveitar Viver na boa Viver na boa Viver na boa